Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar fez, na última sexta-feira, uma vistoria na Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, AECAM, aqui em Caicó. Informação é que chegou ao órgão, deu conta de problemas na estrutura elétrica da escola, o que foi confirmado na fiscalização. Os testes que foram feitos teriam mostrado claramente os riscos às pessoas que trabalham e estudam na escola. Com isso, o Corpo de Bombeiros acabou interditando a Escola EECAM, aqui no município de Caicó. Inclusive, não é de hoje que isso acontece, não é de hoje que existe essa preocupação. A própria direção da escola, a própria direção da DIREC, o próprio governo do Estado, sabiam dessa possibilidade, de que se não tomassem as providências, essa interdição inevitavelmente aconteceria, como de fato aconteceu. Então, foi uma situação anunciada por professores, por alunos, pela própria direção da escola, que infelizmente esperaram, até agora, uma reforma do governo e essa reforma ainda não saiu. Tomara que saia, mas a interdição acontece, inclusive, na conclusão do ano letivo. Estou aqui com a professora Mara Rúbia, ela que já esteve aqui no nosso programa algumas vezes, para falar sobre essa questão, usa as suas redes sociais com frequência para levantar esse debate, mas, infelizmente, a interdição acabou, ou felizmente acabou acontecendo, né? Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Inicialmente, eu quero agradecer pelo espaço, como você disse, já estive aqui em outras oportunidades. E, infelizmente, a gente volta para cá hoje com essa triste notícia da interdição da escola. Não é nada agradável, né? Numa conclusão de ano letivo, hoje, nós deveríamos ter quase 800 alunos assistindo aula, fazendo prova de conclusão de quarto trimestre, né? Inclusive, de um calendário que já estava pronto. Mas, aí, hoje, nossos alunos, infelizmente, não puderam ir à escola, porque a escola está interditada desde a sexta-feira. A gente, eu estive, né, neste ano, no finalzinho de outubro, dia 26 de outubro, para ser mais precisa, numa ouvidoria que teve do Ministério Público, que foi até aqui no auditório do Dom José Delgado, e eu lembro de um termo que o promotor doutor Vicente utilizou, que eu, hoje, pela manhã, enquanto eu me arrumava, eu estava lembrando. Doutor Vicente, na ocasião, disse assim, a escola luta pela reforma da ECA, calenta menino, aqui em Caicó. E, aí, quando o doutor Vicente diz isso, mostra que não é uma novidade. A interdição da ECA não chega para a população caicoense como uma novidade. A gente já vem empenhado nessa luta há um tempo, e, infelizmente, nada, absolutamente nada aconteceu. Só promessas, visitas, que, de fato, não renderam em absolutamente nada. E essa questão, ela é tão grave, né, que nós tivemos a visita dos bombeiros pela manhã, na sexta-feira, e, às 13 horas, eles já estavam lá para entregar, né, o relatório e a questão da interdição. Inclusive, diz, né, até postei isso aqui também, mas eu quero só ler para quem não teve a oportunidade de ver. No documento que foi entregue, né, aos bombeiros, ao diretor Tiago Medeiros, está marcado que a interdição da escola ocorre porque há uma condição que gere insegurança com risco iminente à vida. Então, nós temos 800 alunos, mais professores, funcionários, que têm estado, ao longo de todos esses anos aí, né, correndo risco de vida. Eu estou no telefone com o Tenente Coronel, o senhor Araújo, que é do Corpo de Bombeiros aqui do CIDOL, comandante do Corpo de Bombeiros, e ele vai poder trazer mais detalhes aqui ao nosso programa, da situação em que ele encontrou lá na Escola Ecam, aqui em Caicó. Coronel Araújo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, na sexta-feira, as nossas equipes aqui do Centro de Atividades Técnicas foram até a escola realizar uma vistoria, né, que foi solicitada pela direção da escola. E lá, a nossa equipe se deparou com uma situação realmente de risco iminente, principalmente nas instalações elétricas da edificação. Então, além dessa questão das instalações elétricas, também foi observado a inexistência de mecanismo de combate a incêndio, extintor lá não tinha no local, e segundo o pessoal que foi fazer a vistoria, apenas um extintor foi encontrado e mesmo assim estava vencido. A ausência de saídas de emergência, luminárias de emergência, e aí o nosso pessoal decidiu, tendo em vista a situação de risco iminente, né, encontrada lá no local, decidiu interditar a escola até que sejam feitos alguns reparos, né, da situação encontrada lá no local. Coronel, então no caso, o motivo principal foi falta de segurança, não é isso? A escola não oferecia segurança para os alunos e para os professores? Com certeza, principalmente nas instalações elétricas, Marcos, foi o que mais chamou a atenção, fuga de corrente em todas as estruturas metálicas que a nossa equipe colocava o teste, era identificado fuga de corrente, então, fiação exposta, enfim, situação de risco iminente para os alunos e professores que frequentam a escola. Coronel, pela sua experiência há anos na corporação, um acidente poderia ter sido gravemente provocado durante esses anos todos aí? Com certeza, né, Marcos? É a questão que mais chama a atenção para a gente, como eu falei, é a questão das instalações elétricas, né, essa situação de insegurança nas instalações elétricas da escola é uma situação que, assim, que salta os olhos, né, para a gente, quando a gente vai fazer uma vistoria em algum local é o que mais nos chama a atenção e que leva a nossa corporação, o nosso setor a tomar uma medida tão drástica que é a interdição, porque a interdição é o último recurso, né, a gente, é muito raro a gente interditar uma edificação, a gente procura minimizar os danos, por exemplo, a gente isola alguns locais, a gente, como já tem uma parte lá que estava isolada de uma caixa d'água, mas quando o risco é elétrico, geralmente a gente toma essa decisão de interdição total, porque a gente não tem como prever, a gente não tem como ter uma noção da questão da segurança da escola. Então, a escola está interditada, a gente já está em contato, né, com o Estado com relação a essa questão e vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar da situação, né. Nós estamos, a nossa corporação está pronta para ajudar no que for preciso, orientações, e assim, a intenção nossa não é prejudicar, não é prejudicar o ano letivo da escola, não, é só garantir realmente a segurança das pessoas que frequentam aquele local. Coronel, o laudo dos bombeiros, ele traz apenas a situação ou aponta também providências que devem ser tomadas? Não, só a... que levaram o nosso setor, o nosso centro de atividades técnicas a tomar essa decisão de interdição. Agora, com relação à liberação, aí a gente vai discutir, vai sentar, né, ver a melhor forma como é que a gente pode fazer, mas, claro, a escola só vai ser liberada novamente quando realmente tiver segurança para que as pessoas possam frequentar o local sem nenhum risco. Essa situação da ECAM, ela chama a atenção dos bombeiros para as demais escolas aqui do município de Caicó e até do Ceridó também? Isso, né, Marcos, a gente... a gente está à disposição aqui, o nosso centro de atividades técnicas está à disposição da população, que caso identifique alguma situação semelhante, que podemos procurar que a gente, com certeza, vai até o local verificar como a gente fez no ECAM e como a gente fez no passado, né, com a escola Antônio Aladim, né, uma situação semelhante aconteceu na escola Antônio Aladim também, com relação a essa... principalmente a essa questão da... da segurança elétrica das instalações. Coronel Araújo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Valeu, obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do Cidó, Coronel Araújo, né, Mara, é frustrante para vocês, por exemplo. Vocês ocuparam aí, durante alguns meses, né, todos os veículos de comunicação aqui de Caicó, as redes sociais, fizeram mobilizações, né, até protestaram de forma positiva no desfile cívico de Caicó, nada foi feito e a ECAM chegou a ser aí interditada. É frustrante para vocês? Muito, assim, eu acho que a gente chega ao final de 2023 com a sensação de insuficiência, né, de tantos pedidos, de tantas solicitações. E, assim, uma coisa que é válido destacar é que nós esgotamos todas as possibilidades, desde conversas amistosas, reuniões, né, com a diretora da Direc, todas as situações, o uso de rede social. A gente utilizou o nosso desfile cívico de 7 de setembro para chamar a atenção da comunidade com relação a isso. Na ocasião do Enem, por exemplo, foi outro momento, né, nós tínhamos 600 alunos alocados para fazer prova do Enem na ECAM. Nós sabíamos que seria bem difícil fazer essa prova nas condições que a escola tinha. Viemos para a audiência, né, para a ouvidoria do Ministério Público e inúmeras promessas, né. Eu tenho aqui datas, né, a previsão, a primeira previsão que a diretora da Direc nos apresentou, a primeira data para o início da reforma foi 5 de outubro, hoje é dia 11 de dezembro, nenhum tijolo foi colocado naquela instituição. E uma coisa que chama a atenção é, por exemplo, eu estou até aqui com um print de uma postagem do Facebook, no dia 17 do mês passado, foi assinado lá na cidade de Pau dos Ferros uma ordem de serviço de duas escolas lá no valor de mais de 5 milhões. E aí teve uma fala de Fátima lá na ocasião da assinatura dessa ordem de serviço, né, que me chamou a atenção. A governadora Fátima na ocasião, né, em uma postagem do Facebook, diz o seguinte, Quando estivemos em Pau dos Ferros, da última vez, eu afirmei que a prioridade do governo era criar um ambiente seguro e confortável nas escolas, através do programa Nova Escola Potiguar, que é o novo tempo para a educação do Rio Grande do Norte. Eu vi os olhos da garotada brilhando quando eu prometi as obras, principalmente da tão sonhada quadra poliesportiva. Nas duas escolas, vamos torná-las muito mais bonitas, um ambiente humanizado e, portanto, um ambiente digno para os estudantes. Então, mãos à obra. E aí eu fico perguntando se essa mesma governadora, que emite tão, né, bonitas e pertinentes palavras com relação à educação, às escolas lá de Pau dos Ferros, não é a mesma governadora que, por vezes, já passou na calçada da nossa escola, né, e é visível isso. Inclusive o muro, a parte da frente do muro, né, já caiu. Então, eu quero saber o que é que precisa para a região do ser idócio ser ouvida. Por que nós estamos sendo desconsiderados? A questão dos iernes também. Por que o governo cria uma política de investimento em educação na construção de novas escolas, quando escolas que estão atuando há tanto tempo estão extremamente sucateadas? Eu achei muito pertinente essa sua pergunta, Marcos, ao coronel dos bombeiros, se outras escolas estão nesse estado. O meu medo é de outras escolas fazerem o mesmo que nós, solicitando a vistoria e várias serem interditadas. Ou então não solicitar para não interditar a escola. Isso. E foi isso que nós adiamos até agora. A gente sabia disso, Marcos, porque a questão do choque elétrico era algo que acontecia corriqueiramente. Os alunos vinham falar disso. E a gente sabia. No dia que chamar uma vistoria dos bombeiros aqui, a escola vai ser interditada. É quase uma escolha de Sofia, né? Diante da inoperança do governo do estado, a gente chama ou não chama o corpo de bombeiros? Corre o risco de até algum aluno, algum professor perder a vida, né? Isso, isso. Ficou uma situação tão insustentável, né? Que não havia mais como postergar nessa decisão. Então, por isso, essa questão é uma questão drástica, porque a gente vai ter agora. Como fazer agora com tantos alunos? Para onde é que nós vamos realocar esses alunos? Uma coisa que eu gosto sempre de chamar muita atenção, assim, parece que as pessoas desconsideram isso, é a educação, ela é importante em qualquer lugar. Mas a Escola Ecam é uma escola que atende bairros que são extremamente vulneráveis socialmente. A gente está toda hora dizendo a esses meninos que não tem quem olhe por eles. Então, fica aquela ideia. Se a educação não é uma opção, então o que é que é uma opção para mim? Então, o governo tem sido extremamente negligente. Uma coisa que se discute aí, né? Inclusive, alguns colegas mesmo, não é culpa de Fátima. Isso vem se... A gente não está procurando culpados. A gente está procurando solução. Se a bomba, e eu vou chamar assim, estourou na mão da governadora Fátima, ela vai ter que resolver. Não tem essa questão de, ah, porque os outros governadores não fizeram nada. Eu não quero saber quem não fez nada. Eu quero saber quem é que vai fazer, quem é que vai deixar a nossa escola com condição de atender as necessidades dos nossos alunos. E pelo legado da governadora de sua ligação com a educação, jamais deveria deixar que isso acontecesse no governo dela, né? Isso, com certeza. Como é que isso é realista, sem querer jamais tapar o sol com a peneira, né? Isso. E, Alexandre, alguma pergunta? Pois não. Mara, prazer ter você aqui conosco. Eu me lembro que eu entrevistei a deputada Isolda Dantas exatamente no dia 9 de setembro. E até a assessoria dela, a Marcos, estava meio apressada, não, porque a deputada vai passar lá na ECAM, não sei o quê, vai fazer uma visita, vai conhecer lá a estrutura, vai conversar com professores, e tinha até uma representação de professores da ECAM. Mara, essa visita em si, ela rendeu alguma coisa naquele momento? A discussão avançou de alguma forma, já que a deputada Isolda tem uma proximidade com a governadora Fátima? A gente nota essa visita da deputada Isolda, que eu estava na ocasião, inclusive no dia. A deputada Isolda é uma deputada que tem a atuação mais na região oeste. O Oeste, Mossoró. Então, Mossoró, enfim. Quando, no dia 9, inclusive, o deputado Francisco fez um vídeo com a governadora falando sobre a reforma da ECAM. E essa semana, em conversa com Suenira, foi um ponto que eu toquei nela. E eu tenho um detalhe, que paralelamente, nesses dias, eles tinham uma agenda no IERN, na obra do IERN de Jardim de Piranhas. Isso, os dois. A governadora, Isolda, Francisco, todo mundo ia visitar as obras do IERN em Jardim de Piranhas. Mas uma visita à ECAM, ninguém fez. Isolda fez. Só Isolda fez. O Francisco não pisou lá, a Fátima também não foi. E aí, eu vou aproveitar a ocasião, Marcos, já que a gente está falando nessa questão política, e vou mencionar o deputado Francisco. Eu, pessoalmente, recebi, conversei com o deputado Francisco, na época das eleições, ele esteve em visita na ECAM, e eu lembro de ter pedido pessoalmente, Chiquinho, para mim ele não é Francisco do PT, ele é Chiquinho, meu ex-professor de geografia, aqui do Colégio de Osso Cezano Ceridoense, foi um pedido particular meu. Chiquinho, ajuda a gente a conseguir a reforma da ECAM? E o silêncio de Chiquinho, para mim, ele chega como ensurdecedor. Não tem, não há um posicionamento, não, por que não? A deputada Terezinha, que é aqui de São Fernando, Terezinha Maia, recentemente também fez um pronunciamento sobre a questão da ECAM. Então, por que nós estamos desassistidos? E essa é a grande questão. Será que essa ordem de serviço de Paulo dos Féls foi assinada com esse valor de 5 milhões? Por que os representantes políticos, eles realmente têm feito a coisa acontecer e os nossos não? Fica esse questionamento. A gente, inclusive, essa luta pela reforma da ECAM tem sido algo muito desgastante no sentido de que as pessoas, muitas vezes de maneira leiga, elas não entendem como é que se faz política, né? E o comentário que gera na cidade é vão lá, votem na Fátima de novo, tal, não sei o que. Mas política é assim, gente. É você votar e depois você cobrar dos seus representantes que as coisas aconteçam. Infelizmente, as coisas aqui para a ECAM, elas não têm acontecido. E aí a gente fica sempre com essa questão de ser insuficiente mesmo nesse sentido. A pergunta que não quer calar, e a conclusão do ano letivo, vai ser aonde? Hoje pela manhã, não sei exatamente a hora, mas a direção e a coordenação da ECAM estarão reunidos com a equipe da Direc para ver como é que vai ser essa reorganização do ano letivo. Na ECAM não vai ser, né? Na ECAM não vai ser, né? Veja, Marcos, que até hoje, e essa é uma coisa que a gente vem trabalhando, a questão do... O ponto mais importante da ECAM, a gente tem um muro caindo, tem uma caixa d'água também, com a estrutura bem comprometida, inclusive por isso que está isolada, mas desde o começo a gente tem dado ênfase a essa questão da parte elétrica. E até hoje, o projeto elétrico da ECAM, ele não foi concluído. De setembro, vamos imaginar que iniciou em setembro, de setembro agora, o projeto elétrico não foi concluído. Como assim? Quem é o responsável por isso? O que é que está fazendo? Quais são as prioridades? Se eu tenho uma parte elétrica colocando em risco a vida de várias pessoas e isso não é concluído, é um total descaso, gente. É um total descaso. não tem outro nome, não. E outra coisa que chama a atenção, e o Marcos falou da questão, o carro-chefe da campanha de Fátima Bezerra é a educação, é a professora Fátima Bezerra. A jornada pedagógica da educação 2024 traz como tema equidade na educação, garantia de aprendizagem em respeito às diversidades. E aí fica todo mundo equidade na educação, garantia da aprendizagem. Como? A gente não tem condições mínimas. Então, infelizmente, a gente está trabalhando, está aí submetido a um governo que não tem cumprido com suas promessas, se utiliza da educação como campanha, como mecanismo de campanha governamental, mas na prática não funciona, não tem funcionado. Ok, Mário. Obrigado por sua participação. Tomara que realmente a reforma aconteça. Agora, será que vai acontecer a tempo do início do ano letivo do próximo ano? Provavelmente não, Marcos. A intenção era que, por exemplo, a gente conseguisse gradativamente fazer essa reforma bloco por bloco, para não ter que tirar os meninos. Mas com a interdição, isso não pode mais acontecer. Provavelmente, não sei nem se a gente volta para a ECAM em 2024, infelizmente. E como é que está aí o sentimento dos alunos? O sentimento dos alunos é um sentimento de indignação e de dúvidas. Eles querem saber, como em muitas mensagens, inclusive eu recebi uma mensagem de um aluno nesses dias muito aflita, que ela dizia, Mara, eu passei no vestibular solidário do Santa Terezinha, vou precisar do meu histórico do ensino médio, mas a escola fechada, como é que eu vou fazer? Então, é uma inquietação, é um prejuízo gigantesco para esses alunos. Vamos ouvir a diretora da 10ª Direc, professora Suenira, ela que está aqui no telefone conosco e está em Natal, inclusive, e vai falar alguma coisa com relação a essa questão. A escola ECAM foi intertada na última sexta-feira pelo Corpo de Bombeiros. O que é que a Direc tem a falar sobre isso? Suenira, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Marcos Dantas, desde sexta-feira, que a gente soube que a escola tinha sido interditada, a gente foi comunicada pelo diretor, a gente já começou a se mobilizar para fazer a realocação dos estudantes da ECAM, desde sexta que a gente trabalha com isso, inclusive, sexta mesmo, eu já fiz uma convocação com o diretor da escola e a equipe pedagógica para ter uma reunião hoje às 8. Então, os alunos da ECAM serão realocados, eu só vou poder dizer o local após essa reunião e pelo que a gente prevê amanhã os alunos da ECAM já estão realocados. Nessa realocação, a gente já está trabalhando com merenda, com transporte, com tudo que é possível para que os estudantes tenham de fato seus dias letivos garantidos, com exceção desse dia de hoje. Suenira, e com relação à questão da reforma, o governo já sabia que a escola precisaria de uma reforma, tanto que foi intertada na última sexta-feira. Com relação à reforma, a gente tem uma ordem de serviço assinada no valor de 1 milhão e 54 mil, que ela diz respeito à quadra, ao muro e ao reservatório de água. A empresa não começou, a empresa tinha até cinco dias para notificar, estamos com problema com a empresa, inclusive hoje, já estava marcada essa reunião aqui em Natal com a secretaria, estou hoje aqui para essa reunião. amanhã tem a reunião com a empresa, que também já tinha sido marcada desde a semana passada. Eu já teria esses dois dias de agenda em Natal para resolver o problema não só da Ecam, mas de outras escolas que estão passando pela questão da reforma. Ontem, sexta-feira, eu recebi a notícia, até muito feliz, que o projeto elétrico da Ecam tinha sido finalizado e que essa semana ele ia para o orçamento, que foi um projeto grandioso, que demorou bastante, porque a Ecam não é uma escola pequena, é uma escola grande e a gente está com a reforma dela garantida, Marcos, a gente só precisa que a empresa comece. E aí, essa pauta que eu vou ter hoje e amanhã aqui em Natal é com a secretaria estadual, é com a engenharia da SEC para que a gente saia daqui realmente com respostas positivas e execuíveis mediante a empresa. Há garantias de que o ano letivo 2024 vai ser iniciado com a escola reformada? A gente quer, Marcos, a gente quer, a gente só está dependendo da empresa, o recurso foi liberado, a ordem de serviço foi assinada, eu creio que essa semana a gente, já que já está o projeto elétrico já está concluído, vai sair mais outra ordem de serviço que é a da parte elétrica, não é? Então, a gente só está dependendo mesmo da empresa, que ela assuma esse compromisso e a gente vai ter reunião com ela amanhã para que ela diga de fato se ela realmente vai fazer o que ela foi licitada para isso ou se a gente vai precisar agir com outras vias que é fazendo o destrato dessa empresa e fazendo licitação com outra empresa. Então, pelo que você... Eu só vou ter após essa reunião de amanhã com a empresa, hoje é com a secretaria e com a CEQ, amanhã é com a empresa. Pelo que você fala, e a empresa já deveria ter começado a obra, é isso? Já, já deveria, porque a ordem de serviço, Marcos, ela já foi assinada pela CEQ. quando a ordem de serviço é assinada pelo governo do estado, a empresa só tem até cinco dias úteis ou sete dias corridos para dar início à obra e ela não cumpriu com esse compromisso. E quantos dias que a empresa deveria... quando foi a ordem de serviço e quando? Ai, Marcos, agora você me pegou, mas já faz mais de 15 dias que essa ordem de serviço foi assinada, já faz mais do que isso, porque, na verdade, a gente teve uma primeira ordem de serviço assinada que quando a gente analisou a planilha, a gente analisou junto com a escola, a gente viu que não atendia as necessidades, então a gente cancelou e foi em busca de outra análise na escola. Então, a outra análise que foi feita de acordo com aquilo que a gente solicitou ficou no valor de 1 milhão e 54 mil reais. Já foi assinada, eu acho que já faz de 15 a 20 dias, é porque eu não estou com ela aqui em mãos e a gente aguardou os cinco dias úteis para a empresa começar. Desde então, a gente tenta marcar a reunião com a empresa. Lembrando que eu não tenho o poder de marcar porque a empresa ela é licitada pela Secretaria Estadual. Então, a Secretaria tentou, tentou e quando foi a semana passada, a Secretaria conseguiu agendar com a empresa para terça-feira. Hoje, a gente vai estar reunido com a Secretaria o dia todo e com a Engenharia para a gente resolver todos esses percalços que a gente tem com relação às obras. Não só da ECAM, volto a dizer, com as outras também. E amanhã com a empresa. Amanhã a empresa vai se posicionar, a gente também fez notificação junto ao Ministério Público para a empresa, entendeu? Então, amanhã a gente vai ver o que a empresa vai trazer, se ela vai trazer justificativa, se ela vai trazer data de começar a obra, quais serão essas justificativas, o que é que tem no contrato, porque outra coisa que a gente trabalha é com tudo que está ali no contrato assinado por ela, né? Outra informação, procede que as obras se reformam do Zusa e do Adelino estão paradas aqui em Caicó? Procede, isso também é assunto de pauta hoje dessa reunião, que a gente já tinha agendado desde a semana passada. Estamos com problemas, Marcos, com a empresa. Quem é que, de quem é a competência de fiscalizar essas obras aqui em Caicó, por exemplo? A da Direca, do governo do Xara, de quem? Tem um engenheiro próprio da SEC que faz isso e a gente, enquanto Direca, a gente criou comissões em cada escola. Então, qual é o trabalho da comissão junto conosco? Uma obra dessa, quando ela é paralisada, a escola faz um ofício e notifica a gente e isso foi feito. Aí a Direc, da veracidade a esse ofício, encaminha para a SEC, isso também foi feito. E a SEC notifica a empresa, isso também foi feito. O que eu não tenho segurança de dizer assim, porque eu não gerencio contratos, é dizer quais serão as sanções que eu vou saber hoje, entendeu? Hoje essa pauta aqui, ela é específica de engenharia, com essas situações e amanhã será específica com a empresa. Quem agendou a pauta com a empresa? A SEC, porque ela foi quem fez a licitação, um contrato diretamente com a empresa. A gente pode trocar a empresa? Não, nesse momento a gente não pode, infelizmente. Tem que ter todo um distrato, tem que ter essas notificações bem organizadas, estamos com essas notificações organizadas, então hoje e amanhã é que a gente sai daqui com essas respostas e a empresa com a decisão, se ela vai retomar as obras, começar ou não. ou a gente vai vir para outra licitação. Você participa da reunião de hoje com a ECAM ou vai ter algum representante seu? Vai, vai, tem toda uma equipe preparada na Direc, já é equipe responsável pelo transporte, equipe responsável pela mudança, equipe responsável para ver as instalações do novo local, já estamos com tudo isso organizado para receber a ECAM hoje, na Direc, para tomar essas decisões, se tudo der certo, se a gente conseguir dar conta daquilo que a gente planejou para hoje, amanhã todos os estudantes já estão realocados. Mas já tem algumas opções, por exemplo, vocês vão levar que critérios em, mais ou menos, para, por exemplo, proximidade dos alunos, mais ou menos isso? É a escola que cabe, Marcos. São 12 salas de aula de manhã que a gente precisa, a gente precisa de 5 à tarde, a gente precisa de 2 à noite, vai ser numa escola só, entendeu? Para ficar mais fácil até para a própria equipe se locomover, para, mas quanto aos estudantes, a gente vai garantir o transporte. Do jeito que a gente fez quando houve a necessidade do Aladim, entendeu? Obrigado, o senhor participou aqui do nosso programa, sua Nira. Obrigada, eu que agradeço e desde já, assim, peço desculpas, né, por tudo isso, aos alunos da ECAM, especificamente, às famílias, aos professores, mas dizer que a ECAM vai ter a reforma que é necessária, que é de direito, como as outras também começaram, e dizer às outras escolas que a gente também vai retomar essas obras, viu? Então, obrigada, a gente vai fazer de tudo, tem a equipe da Direc aí, que desde sexta a gente planeja pensando no melhor para os estudantes. Conversamos aqui no nosso programa com o Suenira, e aí, nossa professora Mara Rubia, só para fechar aqui a sua participação, o que é que vocês esperam de fato aí, tanto do governo como da décima Direc aqui de Caicó? Eu acho que nesse momento a gente espera a verdade, a verdade dos fatos, porque tem muita coisa que não está clara. Vocês não se convencem com tudo isso que o governo está dizendo? Não, a gente não se convence. Por exemplo, por que a empresa ela parou a obra? Se a empresa ganha realizando a obra, o que é que está por trás disso? Porque, por exemplo, Marcos, quando a gente entra em contato com a empresa, a empresa é bem clara. Não, o repasse do governo não está sendo feito. Nós não estamos recebendo pelo trabalho que estamos realizando. Então, há um jogo, a culpa é da empresa, a culpa é do governo, e no final das contas, a gente vê que inúmeros alunos estão sendo prejudicados. Eu vi um vídeo, inclusive, de um professor lá do Dom Adalene, também essa semana, falando sobre isso. Então, assim, a falência da educação, do ser idói, das escolas, ela é evidente, está aí para quem quiser ver. culpa de quem, eu não sei. Mas, a solução cabe à governadora Fátima Bizerra, e ela vai ter que dar conta disso, querendo ou não. Ok, obrigado por sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, pedir aos alunos que aguardem o posicionamento, depois dessa reunião com a equipe da Direc hoje, para a gente aguardar os últimos direcionamentos. O ouvinte aqui no nosso WhatsApp colocou, só fica longe para o ESG trabalhar quem não tem transporte. Isso. Isso gera muitas demandas, não só para os alunos. A escola tem opções, tem sugestões de locais, por exemplo? Assim, quando a gente pensou em um local, quando já se discutiu internamente isso, a gente imagina que a única escola que caiba seja o SEJA. É a única escola com condição, como o senhor falou, a gente precisa de 12 salas no turno matutinho. Então, a gente imagina que a única que tem a condição de dar esse apoio nesse momento é o SEJA. Esperava encerrar 2023 nessa situação? Não. A gente esperava iniciar 2023, pelo menos com as obras da nossa reforma iniciada, para tomar esse fôlego para 2024, mas infelizmente não foi. 7 horas, 18 minutos, tomara que a reforma agora saia para valer, e saia inclusive completa. Não adianta você mexer na quadra, mexer no muro e não mexer na energia elétrica. Obrigado, são 7 horas e 18 minutos, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigada. 7 horas e 18 minutos, confirmando 7 e 18 minutos.